Fala galera, beleza? A gente aqui, e gente, hoje eu tô trazendo mais pra vocês aqui, mano, dessa vez aqui, tá, gente, mano? Com o seu prazer, tá? Se estamos aqui, mano, pra mais um vídeo aqui, mano, de item grátis, ok, mano? Tá saindo muito item grátis aí, mano, no Roblox, ok? Realmente, muito item grátis, ok? E galera, o item de grátis hoje, tá, mano? É meio que um negócio de miojo, eu acho, tá? Um lá, mano, sei lá, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeira coisa aí, mano, lembra se vocês estão no canal, deixa o like e você vai tá entrando nesse link, mano, Que eu vou tá colocando aí na descrição, beleza? Vou sair entrando aqui, mano, desse link, tá, gente? Mano, vocês colocam esse código aqui, tá? Carrefour 2021, beleza? Colocando aí, tá, gente? Mano, como vocês vão ver, promo code sucesso, beleza, galeras? E cara, olha isso aqui, tá, gente? Olha o item, tá, mano, que veio, tá, gente? Olha que doideira, mano, 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 que é isso? Pasta hatch, tá? É o que eu falei, tá, gente? É meio que um... Mano, eu vou colocar aqui no meu inventário, porque realmente ficou muito da hora, tá? Galera, é literalmente isso, tá, mano? Esse novo item, graças, mano, muito doido, deixa o like no canal, até o próximo vídeo, valeu, salveu e foi, tchau, tchau!